Por transformações Por que for Com você Cuidar de Por que for Pra você Por que for Por você Cuidar de Por que for Eita que hoje Topzera Com toda certeza Transformações E por Pra você Pra você É Flores da Pio Para todo o Brasil Canta É isso aí Você Flores da Pio Pio Eita que hoje tá animado De novo De novo Transformações Pio 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 Você É isso aí Marisa Lima Você Pio É isso aí Lucília Corrêa Boa tarde Boa tarde Pio Tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem? E aí nós estamos começando mais uma semana maravilhosa Queremos pedir que o nosso Deus Vem estar presente em tudo quanto nós vamos fazer No decorrer dessa semana Estamos muito felizes por esse momento Que o Senhor preparou para nós Para mim Para ti Para todos né? Então seja muito bem-vinda Seja muito bem-vindo a mais uma semana de aula Onde teremos muitas novidades para vocês Muito aprendizado Muita alegria Muita esperança né? E é isso aí Hoje já é dia 19 de julho Essa semana ainda não Dia 23 é sábado né? Mas dia 23 Vamos fazer um ano e bato meses E com toda certeza Eu estava vendo ali 21 é terça 22 é quarta 23 é quinta Uhuuu Então sexta-feira a gente vai comemorar Né? Sexta-feira a gente comemora Olha aí Marcelo todo ligado né? Antenado Hoje é 19 Vai 21, 22, 23 É Não errou não Sexta-feira É quinta Mas sexta-feira a gente comemora Não vou comemorar Não vou comemorar Vou comemorar depois Vou trazer uma aula topzera Vou até pensar aqui O que nós podemos fazer Tá certo? Deixa aí sugestões Viu? E quem estiver chegando Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Bora Compartilhar Fiquei maravilhada Eu assisti aquela live Eu tô criando Já foi criado Já criei O movimento Compartilha da Pipa Bora lá? Movimento Compartilha 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 no teu perfil Compartilha com teu amigo Compartilha no grupo Esse é o movimento Tá bom? Mais pra frente A gente vai vendo aí Como é que fica esse movimento Compartilha E vai colocando assim Eu faço parte do movimento Compartilha da Pipa E eu tô muito feliz Eu vou logo dizendo pra vocês Então um beijão Ó Pra todas vocês do Brasil Fora do Brasil Um beijo Pra todas as people Aqui de Fortaleza Sábado Eu e o Marcelo Nas entregas Região Metropolitana Nós estamos aí né Rafa Localizando Porque aí vocês aí Vão logo organizando aí Teus pedidos né Né Marcelo? É sim Pode Deixa eu dar uma boa tarde aqui Pra Francisca Cláudia A Francisca Cláudia de Fortaleza Boa tarde Boa tarde Boa tarde Passou Corrinha Fernandes Antônia Lima Cleide Ribeiro Boa tarde Valdete Siqueira E Salvador Boa tarde Valdete Assucena Estela Da Argentina né Assucena Yes É Cidinha Silva Boa tarde Cidinha É Deixa eu ver aqui mais Eliane Campos Boa tarde Eliane Campos Rigando do Sul Porto Alegre Josemaria Boa tarde Denise Ferreira Boa tarde Uma semana abençoada pra todos Eita É isso aí É Elisa Miranda de Recife Pernambuco Aquele abraço É Jos Eunice Lemos de Pontos Carvalho É Isso Isso Cor Moraes Quem mais Lídia Limeira Boa tarde A Lídia Limeira é a Lídia de Goiatuba Goiás Uhul Goiás Goiânia Um abraço Valdiriana Velidiana Velidiana Ela é de Feliz De onde? Deixa eu ver aqui Vamos ler bem direitinho Vai lá o Pico Marcelo Velidiana Velidiana Ferreira de Sousa De Campo Grande Mato Grosso do Sul Eita É lá pro lado do Sul É de longe Eu gosto mais daquele lugar A Geza Dias Boa tarde Geza É Valdênia Valença De Bonito Pernambuco Beijos Carmelita Silva Boa tarde Pico Marcelo Pico Ju Boa tarde Vera Lima Vera Lima Rio de Janeiro Maria de Lourdes Boa tarde Família Pico Boa tarde É Deixa eu ver aqui Maria Tânia Coi Boa tarde É Medina Andrade Boa tarde Medina Andrade É Lucília Corrêa É Quem mais? Ivanete Boa tarde Ivanete é de onde? De Dourados Mato Grosso Do Sul Isso Deve ter outros Dourados também Beatriz Neves Boa tarde Quem mais? Vamos lá Vamos lá Genitala Silva Lucimar Santos A Lucimar Santos Ela é de Pajussara Uhul Bem aqui pertinho Beijos É Tem um Tem um Neto que se chama Ian Marlena Muniz Aquele abraço Priscila Soeiro Boa tarde A Priscila Soeiro É do Maranhão São Luís Beijos É Miriam Neide Costa Boa tarde Josefa Passos Ela é de Sergipe A Josefa A Neide Guimarães Aqui de Fortaleza Beijo Neide A Neide é topzera aí né Neide? Top top E aí A Valdiria Souza De São José do Rio de Parma Deixa eu falar com as pipo Pipo É Eliane Rodrigues Boa tarde Eliane Rodrigues Rio Grande do Norte Isso Cátia Pachão Boa tarde É Que mais Vamos lá Vamos lá Mariles Marfil Boa tarde Maria da Penha Boa tarde Áurea Bispo Boa tarde Continue Continua É Teresa Santos Boa tarde Eliane Souza Lucimar Santos Realmente ela sim pipo É muito bom né A gente mandou boa tarde Eliane Barbosa Santa Quitéria Boa tarde Mandar um beijo Um abraço Isso Maria de Lula Maria de Lula de Sambambaia Distrito Federal Uhul Que maravilha né Olha Pipo A Rose que a Rosemary Nós queremos Que belezina Deixa eu falar não A Lúcia Soares A Lúcia Soares A Lúcia Soares Eu não me engano é de Mossoró né A Lúcia Soares É de Mossoró É de Mossoró Tem muitas luces É Mas assim ó Eu quero dizer pra vocês Maria de Lula Campina Grande Um abraço Pipo A Nilce Henrique Andrade Boa tarde Pipo Márcia Matos Eita Márcia de Pernambuco Certo Cheiro Então assim Se sintam amados vocês De todo o Brasil né Região Nordeste Região Norte Região Sul Região Sudeste Centro Oeste Né Todo o Brasil Diversos países aí Falam do Brasil Argentina México Bolívia Portugal Suécia Suíça Paraguai Uruguai Né Peru Então assim Sejam todas bem-vindas Quem estiver pela primeira vez também Receba o nosso abraço O nosso afeto E sejam muito bem-vindas Quem estiver aniversariando hoje também Que Deus abençoe poderosamente E hoje Parabéns Eu vou dar um parabéns Quanto todo mundo falar Depois rascando Eu vou dar um parabéns Para as 205 Pipo Uhuuu Muito obrigada Muito obrigada Vocês são top zero E o movimento compartilha da Pipo a todo favor E eu estou super amando Maravilhada E já quero agradecer a vocês Então hoje nós preparamos uma aula maravilhosa Com muito amor Com muito carinho né Para que vocês possam fazer aí Essa planta maravilhosa Maravilhosa Tá certo Muito conhecida né Pessoal conheci ela Até no frisador aqui Da nossa parceira Fundifol Tem o nome Espada de São Jorge Tem o nomezinho aqui E aqui está Para criar Justamente Essa espada de São Jorge Hoje eu estou trazendo ela Como espada Mas Mas Porém Entretanto Depois Já fiz Algo maravilhoso Depois Para mim Outra aula Trazer para vocês Que vocês vão dizer Uau Exatamente Viu Né mozelo Tá bom gente Então Então assim Estou muito feliz A espada de São Jorge Eu vou ensinar hoje Para vocês É E vou também fazer É Na montagem do arranjo Vou colocar laranjeiras Também tá bom Essa laranjeira Para complementar Topzera de linda Que vocês podem fazer Tantas coisas com ela né Pode fazer galhos Cachos e buquês Arranjos finos Tiaras Gente dá para fazer Tanta coisa A gente imagina assim Como um frisador Tão pequenininho né Faz tanta coisa linda né Suculentas também E aí eu trouxe ela aqui Marcelo botou aqui Um pedaço O EVA É o verde flúor Cortou um quadradinho Mergulhou na anilina verde E aí ele disse Que essa anilina verde É a anilina número 4 A gente está usando todas né Ele preparou 5 tons de anilina 1, 2, 3, 4, 5 Trabalhou na semana passada com a 2 Não foi Marcelo? E essa aqui é a número 4 O tom que ele misturou né Beleza? Alguém sabe? Quem não assistiu Vai lá no YouTube No YouTube Isso Nós temos quase 260 aulas lá Olha quantas elas já tem Aulas Tá lá essa aula viu Tá lá viu Procura 5 tons de veículo Leva o caderninho viu E anota Tem alguém aí na live aí Que já está com o caderninho na mão aí Que eu vi a semana passada aí Exatamente Então ó Esse quadradinho aqui de veículo Pode ser o círculo Quando vocês Bota na sanduicheira Esquenta E frisa na laranjeira E depois recorta E eu sei até quem foi que estava com o caderninho na mão ali Quem era? A Gislete A Gislete A Gislete A Gislete né Eu estou lembrada viu Aí recorta e fica a laranjeira Então foi feito desta maneira Hoje ela vai ficar como uma florzinha suculentinha verde topzera E a espada de São Jorge foi feita da seguinte maneira Umas pedras nós riscamos no verde flúor e na hora de pintar foi mergulhada somente no Na anilina verde número 4 Né Marcelo? E outra parte nós riscamos no EVA amarelo EVA amarelo ouro E aí depois na hora de pintar mergulhamos no etanol e mergulhamos na anilina verde número 4 Isso E aí ficou assim Esses tons assim A gente vai dizer que é manchado Mas não é São nuances né Tons claros com tons escuros Que quando frisa Se eu frisar desse lado aqui Eu botar para baixo Esquentar E colocar aqui para baixo O que é que vai acontecer? Deixa eu mostrar para vocês uma diferença O frisadeiro também fica para cima Para cima né? É Pronto Quando frisa A maioria das vezes os frisadores É a parte que vai ficar o lado correto é a parte de baixo Nessa espada de São Jorge aqui É justamente o contrário ó A parte de cima que é a tampa é que é o lado certo Então por exemplo Se eu colocar esse verde aqui para cima O lado mais verde como esse daqui ó Ele vai ficar assim É para cima Se eu colocar esse outro lado aqui ó Que você torna o que é mais amarelo Para cima Como frisa nesse lado aqui Ele vai ficar dessa maneira ó Deixa eu mostrar para vocês Por isso que a gente pintou assim ó Ele vai ficar dessa maneira Ou dessa maneira aqui ó Tá certo? O lado que você escolhe Mais amarelo Mais verde E o interessante É que a espada de São Jorge É justamente dessa maneira Tu deixou algum sem frisar? Não Quer frisar aqui pela sua mão aí? Não precisa não né? Você já sabe como é que frisa né? Pronto só para mostrar para vocês Então foi essas duas tonalidades Porém depois que foi frisado A gente colocou o analisinho 22 aqui ó No pezinho E eu quero mostrar algo para vocês ainda Bora lá Depois disso aqui Eu ainda fiz assim ó Vamos lá Boa tarde Elizabeth Aquele abraço de Joseta Bahia Elizabeth Elizabeth Aí uma lima Aí uma lima Oi Pipo Sou do Pará Amo suas aulas Sou apaixonado por flores Que Deus te abençoe sempre Você E que nos ensine cada vez mais E mais E mais Não percam suas aulas Espero que você um dia venha nos Para o Pará aqui viu É pretensão nossa Passar o Brasil inteiro É isso A família Pipo aí viu Minas A família Pipo inteira Com uma Vamos dizer assim Com um mega curso né? Muito organizado Creio que Deus era especialista em consentir E concretizar o desejo dos nossos corações E aí vamos né? Acreditar que no tempo dele Tudo vai ser organizado Boa tarde Gisele Diego Amara Almeida Aquele abraço Liliana Boa tarde Maria Marinho Boa tarde Maria Marinho Judith Souza Cirlane Santos De Goiã Goianira Goiás Eliana Andrade Paulista Pernambuco Aquele abraço Aqui é o A Fala das Flores E o Marcos da França Pronto Deixa eu só explicar uma coisa aqui para elas Marcelo Ó Olha se não está gravando aqui ó Ai Está toda briseira Depois que a gente coloca o alumizinho 22 Aqui no pezinho Marcelo Pega lá para mim a sanduíche Que eu quero frizer essa peça Deixa Eu quero Eu quero Ela quer né Pipo Que eu frize Para mostrar que o frize dela é para cima Pronto Então tá bom Eu estou sentindo É que eu quero mostrar aqui para minhas Pipo Exatamente Tem um segredinho aqui tá bom Eu quero mostrar E eu sou dessas que enquanto eu não mostro Eu não fico de consciência limpa Então vamos lá O que é que eu vou fazer Ó Depois que foi frizada e colocado o cabinho É Eu não cortei já essa peça Eu cortei pela tampa Mas se você observar Ela é um pouquinho mais estreita E o segredo está justamente aí Deixa eu mostrar para vocês Vamos pintar Marcelo Quando a gente friza Tirando por esse molde Ele vai encolher um pouquinho Mas ele não fica como está aqui Aí você tem que fazer o que? Recortar e pintar a lateral Senão vai ficar aquela espada de sojura Aquela folha Que foge um pouquinho do natural dela Tá bom? Então eu quero mostrar isso para vocês Olá família Buenas tardes Aqui é a Liliane Oiola Da Argentina Beijo Liliane E para você Lupita Zubieta Silvia Chava Sucena Estela Lola Rodrigues Denis Ponce Lourdes Aquiles Patrícia Liz Patrícia Machela Gente eu vi que tinha tantas pessoas Que eu falei Depois eu vou pegar o nome de novo E colocar como eu coloquei né Porque isso é importante Eu sei que é importante para vocês E para nós também E aí no Brasil inteiro Nós já estamos acostumados né A gente tem que estar bem vindo A quem está chegando também de fora Faz parte do acolhimento né Então vamos lá Edivânia Alves Boa tarde Edivânia Alves Nelson Ó o Nelson Novaes José de Portugal Beijos Aquele abraço Nelson Ei tu quer roubar Portugal Dá custos em Portugal Bela Flor boa tarde Bela Flor Pimpos Depois que eu fiz todo o processo Que eu vou já mostrar para vocês Eu vim com a tinta Pode ser a PVA Pode ser a de tecido branca Tiro todo o excesso Dou batidinhas E eu vou fazer o que? Se você observar A espada de São Jorge Ela tem uns tons mais enverdeado com branco Que é como se fosse um nevado Uns tons verde com amarelo e branco nevado né Então para deixar bem natural Eu sempre gosto de fazer isso aqui ó Vem o pão branco É o Nilce Galdinho de Marcelo Alagoas Boa tarde Edivânia E olha como fica bem natural ó Olha que lindo Ah não é o Nilce não Era o Nilce Era o Nilce Galdinho Se liga aqui Dá para anotar aqui ó Olha para cá Pimpos Bem natural Como se fosse a espada de São Jorge né João Dato boa tarde Bem natural né Tanto aqui predomina o amarelo Como também aqui predomina o verde ó Eu venho Deixa eu mostrar para vocês Que isso aqui faz toda a diferença Ó que lindo ó Do mesmo jeitinho que você olha e você vê Com aquelas pintinhas né Um pouquinho branca Mas sem ficar ó Artificial Edivânia Alge Mandou quarenta e setenta e cinco estrelas Uhul Já comecei a semana a ganhar uma estrela Deus te abençoe poderosamente André Vitoriano Boa tarde Peraí Eu também vi que sexta-feira Teve outra pipa que mandou a estrela Eu não sei não falou Marcia Oliveira Boa tarde Foi a A gente falou sim Não Foi a Marcilene Duarte Ela mandou setenta e cinco estrelas Veja o Marcilene que Deus te abençoe Ó Falou Falou não Falou não Aí aqui ó Deixei algumas para que você venha ó Uma vez que você passa Aí você pode deixar Umas mais É Vamos dizer menos Clara E outras mais ó Um pouquinho ó Mas todas ficam Natural demais E maravilha A Raimunda A Raimunda A Raimunda A Raimunda A Raimunda Guarde que tá aqui Voltei É Um beijão para meus professores maravilhosos Eu estou em presidente Dutra Maranhão Uhuuuuu Bora lá filho Vou mostrar aqui que Estava querendo mostrar pra vocês Eu esquentei Ó Esquentei Você vê que a espada de São Jorge Ela não tem esse lado aqui pra baixo Ela tem assim pra cima né Levantado Por isso que quando você frieza Ele sobe E essa partezinha aqui não encaixa E vai ficar para cima Então vamos escolher Vamos lá, eu venho A Francisca Cláudia falou que não viu Não tem essas partes de São Jorge Não tem? Ela nunca viu isso de frisador Ah, mas nós temos E quem não quis, sim, gente Então preste atenção A Marcela pediu para avisar para vocês Que até amanhã Vocês estão pedindo mesmo Ela está respondendo, está terminando de responder E que vocês não se preocupassem Porque ela não conseguiu responder todo mundo No final de semana, devido a grande procura Mas ela está atendendo hoje E vai atender hoje, vai atender amanhã Às vezes congestiona, mas é assim mesmo Ela atende E por isso, até amanhã Frisadores na promoção ainda Que ela está atendendo Então não se preocupe que ela vai te atender E quem ainda não pediu, se quiser pedir Aproveitando 85 DDD 994 40 40 97 Faça o pedido para a Marcela Que ainda pega o preço promocional Valeu? Marlucia Rodrigo, boa tarde Dagmar Santos Espera aí, Marcela Você escolhe o lado Vallima, que é da Marlena Coloquei aqui, ó E vou fazer isso Me levanta um pouquinho, ó Uma mão na outra, ó É você Eu não sei fazer centavo, viu? Ó que linda Marlucia Nascimento Aí aqui, ó É o que eu falei para vocês Pipa, o Juscelene Eu vi Que ela saiu Não saiu tão bem frisada Eu deixo dele, como eu estou aqui Não deixe Juscelene Eu posso escolher Esse lado que foi o amarelo Eu posso virar o lado? Pode Deixa eu mostrar aqui para vocês Do outro lado também E você pode escolher o lado Ou o mais claro Ou o mais escuro E quando fizer uma pétala Que você frisar E que ela não ficar bem centralizada Ela não ficar bem frisadinha Você vem de novo na sanduicheira Muitos alunos têm me perguntado, né? Que ela vem não estar com muita prática E frisa E acha que não pode fazer assim, ó Quando você Mostrando para você que me perguntou Frisa E você acha que não ficou bem frisada Você pode colocar de novo aqui na sanduicheira, ó Ela ficou completamente lisa Aí você vem E coloca de novo para frisar Não tem problema, tá certo? Sônia Portela, boa tarde Buenas tardes Não, ela é brasileira Como é que eu gosto de dizer? É isso Eu estou treinando Ó, venho Coloco Encaixo Ó Não deixa nem eu treinar o meu espanhol Pronto Deixa eu mostrar para vocês Vocês acharam que é porque eu estava mal feita Não era não Eu ia mostrar justamente isso Olha que coisa linda Deu para perceber a diferença? Então quando você frisar E acontecer de não ficar Você Bota de novo na sanduicheira Que ela volta a ficar lisa E você faz da maneira correta E pode escolher o lado Então depois que você fizer isso aqui Bora para a laranjeira Vamos lá Quadradinho de EVA Deixa eu fazer também uma laranjeira Silêncio Santos Silêncio Santos Boa tarde João Pessoa na Paraíba Maria Biloto Boa tarde Não cabe não, né? Alessandra Santos Cássia Lopes De Pernambuco É de Garanhuns Beijo Sandra Galvão Então eu estou só mostrando Para terminar aqui Não pode tirar Marcelo É a 4 Malandrão É de Juiz de Fora Boa tarde Deixa eu me levantar um pouquinho Pronto Ó Ok? Vou tirar Marcelo Eu queria só mostrar isso Eu vou tirar Mostrar isso aqui para vocês Ó Aí laranjeira Vem em um recorto É rapidinho Não demora, né? Ó Vem em um recorto Um beijo para todas vocês Então Marcelo avisou Que até amanhã Podem fazer o pedido de vocês Entrem em contato com o WhatsApp Porque o sufrijador Ainda fica na promoção Quem quiser adquirir também ainda A aula da Rosa Gigante De 97 por 69 Fala com a Marcela Que ela também já te dá o link Para você comprar Está bem aqui, ó Foi falar aí para mim 85 DDD Vai 9 9, 4, 40 40, 95 Yes Ó Dá uns cortinhos Gente, é tão bom fazer flor Ó Está aqui Aí como é que eu faço? Vixe, eu pego no arame grande Ó Eu venho Furo aqui no meio Ó Dá um furinho Ó Furo Marcelo Tem alguém aí pela primeira vez? Se tiver Fala aí para o Pipo Marcelo aí Eu sou a Pipo de Ó Esse aqui Praticamente já ficou Gente Na medida Certa Mas vamos dizer que ele ficou ainda Com aquela partezinha maior Aí você vem Ó Faz isso aqui Ó Recorta Ó Esse praticamente não ficou com borda Que eu coloquei duas vezes E o EVA encolhe um pouquinho, né? Pronto Marcelo, tu pega bem ali para mim O que? Aquele verdezinho Vem assim Está bem ali em cima que eu deixei Aí, aí, ó Quando você recorta Ele aparece isso aqui, ó Então você nunca deixa Você pode recortar E aí você bota de 10 em 10 Um em cima da outra Pode pegar essa esponjinha Mergulhar na amelina Tira o excesso, ó E faz assim Ou pode pegar também a tinta de tecido A tinta PVA, né? E passar para não ficar assim Todas as minhas Foi feita justamente o acabamento, ó Por quê? Para ficar bem feito E eu fiz com amelina De solúvel Diluída na amelina do alvo, né? Mergulhou um pouco nessa esponja Eu passei Não molha E ela já fica bem E já fica bem sequinha Porque ela é alvo É isso, né? Não foi um outro Deixou Mas não deixou não É um outro Que está bem aí dentro Ó Tá bem fino, me dá Esse é só falar aí, ó Verde Isso Não Me dá Me dá pra pensar Ó, gente, meu taco Eu só que entendo Só eu chego o tinta aqui Deixa eu ver, ó Vendo aqui, ó Olha, a Mônica É a primeira vez A Mônica Seja bem-vinda Opa, seja bem-vinda Meu amor Minha Mônica Boa tarde Boa tarde Boa tarde Essa aí é a Pipe Juscelene Aqui que está falando É o Pipe Marcelo Yes Ó, eu mergulho Aí coloco de 10 em 10 Ó, e faço Esse acabamento Pra ficar bem natural, ó De um lado E do outro lado Maria Rodrigues De Goiânia Goiás Aquele abraço Essa aqui da Cidade de Fortaleza Que também é a Maria Rodrigues Da Pajussara Aparecida Mene dos Santos Pela primeira vez Opa, muitas pessoas Como hoje Então, Aparecida Seja bem-vinda Tudo bem A Pipe Juscelene E o Pipe Marcelo Aqui na casa Elzinha Uhul Só alegra assim Não estranho não Quem tiver pela primeira vez Seja muito bem-vinda Eu sou Juscelena A Pipe ou Ju E quem tiver chegando É a Pipe ou Aparecida Não dá outra como é? Oi Foram duas, né? Que está pela primeira vez É Pipe ou Aparecida E teve outra A Pipe ou Aparecida E a Pipe ou Mônica Pipe ou Mônica Você é Pipe ou Mônica Você é Pipe ou Né? Também Então a Ravai Nós nos tratamos assim Né? E é isso A Pipe ou Aparecida Mandou 75 estrelas Uhul Chegue chegando É o bordão Quem tiver pela primeira vez Chegue chegando E fique ficando Agora você é Pipe ou Pipe ou Né? E você que mandou 75 estrelas Maria Aparecida, né? Muito obrigada E a Mônica Leão Também? Não, a Mônica Leão Também Ela vem na live Deixa eu agradecer aí Para as estrelas Para as redes sociais Da família Pipe Deixa eu sem saber O que eu vou fazer Então vamos lá Seja bem-vinda As duas Que Deus abençoe poderosamente Nossas redes sociais Nós temos um canal no Youtube Flores da Pipe ou Transformações Tem mais de 260 aulas Para vocês Para vocês ficarem Capacitadíssimas Instagram Flores da Pipe Vai lá Me segue E também, gente Nosso grupo Que a cada dia cresce Está topzelo, né? Meus, parabéns Parabéns da família Pipe também Pela primeira vez aqui A Geraldina Ferreira Silva Ela está pela primeira vez Ela é do Piauí Eita, Geraldina Ferreira da Silva Seja bem-vinda, meu amor Chegue chegando E fique ficando Você é a Pipe ou Geraldina? Muito bem Ó, Pipe Estamos felizes Viu? Estranho não Aí aqui, ó Botei o aramezinho 22 Aqui eu venho, ó Corto Venho aqui com o arame número 16 Eu vou colocar essa folha grandona Porque eu preciso dela grandona sim E vou fazer isso Amarro Eu já não colo aqui o arame número 16 Não, viu? Por que que eu não colo, gente? Outra Pipe também aqui Está nos visitando aqui, né? É a Pipe Maria Socorro Mesa Lira É de São Paulo Seja bem-vinda Seja bem-vindo, Maria Socorro Chegue chegando e fique ficando Bem-vinda, Pipe ou Socorro Um beijos Olha que maravilha, né, gente? Muitas pessoas aí chegando Sabe quem é que eu devo ir A Marta Uchoa A Marta Uchoa Saluda Desde El Salvador Uhul Marta Uchoa De El Salvador Um beijo, meu amor Chegue chegando e fique ficando E vai compartilhando Boa tarde Boa tarde Imposto de calma Ei, sua dona Helena Pipe, pessoal A maioria delas Teve umas que eu deixei só com o arame número 22, ó Certo? Teve umas que eu coloquei aqui, ó Metade do arame número 16 Um abraço aí pra Neide e Sofia Neide e Sofia Aqui do Altranumes Fortaleza Um beijo também pra Pra suas cunhadas Rose E a outra esqueci o nome Mas é um beijo Ó No arame 16 inteiro No arame 16 metade do arame E aí do mesmo jeitinho, ó Eu venho Posso deixar assim? Pode Posso dar aquela Nuancezinha com branco Também Pra quem chegou depois, né? Eu realmente gosto mesmo De incrementar De deixar o mais natural possível E eu digo as mesmas coisas pra vocês Um toquezinho Muitas das vezes Faz toda a diferença, né? É um diferencial Tá velhinha a esponja Mas dá pra facilificar ainda Pronto Deu certo Ó Que lindo Ó Né? Então eu gosto de fazer E gosto também de dizer pra vocês Que caprichem Na hora de fazer Porque fica lindo, né? Pronto Mostrando aqui a folha Espada de São Jorge Todos os segredinhos pra vocês Nós vamos fazer A laranjeira Suculenta Ó Aqui eu vou utilizar Um pistiluzinho verde Pra não chamar Assim a atenção Juscelene Na minha cidade Não tem pistil Gente Lá no canal do Youtube Tem uma aula Ensinando como preparar Pistil Feito com a massa De biscoito Ah Juscelene Mas eu não sei fazer A massa de biscoito Você pode fazer Até com a massa fria Que é mais Mas ele cola Bota Dá o ponto Mexe Desgrudou Sova na mão Faz seus pistilos Depois que secar Passa um esmalte Então qualquer verniz Mergulhe Bota pra secar E tá feito Ah e pra pintar a massa Tinta de tecido Tinta a óleo Também serve Pigmento também serve Você vai pintando Então você mesmo Pode preparar seus pistilos E lá no canal do Youtube Tem uma aula Te ensinando A fazer os pistilos De biscoito Beleza? E você faz a cor Que quiser Então aqui ó Eu vim Coloquei o pistiluzinho Verde E enrolei a fita No próprio Cadê aqui A fita floral Essa aqui Pronto Enrolei com a fita verde Né? Pode falar Meu irmão A Pipa Eliana Andrade Ela quer o beijo Da fala das flores Beijo pra Pipa A Eliana Andrade De logo foi três Coraçãozinho E abraços Você aqui amada e querida Meus amores Todas vocês Do Brasil Fora do Brasil People O que eu vou fazer Eu vou fazer pra vocês Nunca fiz aqui não Viu? Mas vou fazer Então é Gente Olha Se preocupa não Que acho que vocês estão pensando assim Mas o Cidane já está conosco há um ano e quatro meses Ela vai cansar Ela vai desistir Vou não Nem vou cansar Nem vou desistir Não vai faltar O que eu ensinar pra vocês Eu ainda não ensinei nem Um terço do terço das técnicas Que a gente trabalha fazendo flow Tem tanta coisa que eu ainda quero passar pra vocês E Deus vai permitir que eu passe Tá bom? Então não se preocupem Que eu sempre pedi a Deus Trabalhar assim no online Então eu vou continuar Beleza? Ó Mesmo quando um dia Deus permitir eu dar curso Mas vai ser montado uma estrutura Que vocês não vão ficar na mão não Viu? Não se preocupe Ó Coloquei a primeira Aí aqui ó Apertei aqui embaixo Pra ficar fechadinha Deixa eu falar ainda Eu posso botar ela assim ao contrário? Pode É porque eu quis colocar do mesmo ladinho assim ó Só fechei Aí aqui eu venho com a segunda Ó Coloco cola aqui na pontinha E coloco intercalando Ou seja Desencontrando e apertando bem assim ó Aí eu posso deixar só com uma pétala Posso deixar com as duas E posso deixar com as três também Entendeu? Pois é Ó Faço cola Marcelo conversa pra tu não dormir Tô brincando gente Vai Ó que linda né? Aí aqui gente Eu fiz mais Olha o tanto que eu fiz De laranjeira Fiz essas laranjeiras aqui tudinho Eu durmo não Ela não deixa dormir não Deixa o não Vai conversa Ó Tá vendo aqui? Aí quando eu começo a conversar Pips Ela manda eu parar né? Aí dá certo né não Pips? Então feita a laranjeira Lembrando pra vocês também Quem tá pela primeira vez Nós estamos com promoção de frisadores Nós temos um curso de pedestal de rosa gigante Maria Júlia mandou 75 estrelas Gente que maravilha Ó Maria Júlia Muito obrigado Que Deus te abençoe poderosamente E te abençoe em tudo quanto você quiser Um beijo pra você Um beijo pro meu amor Irmão Fátima Bispo Um beijo pra Francisca Práutia Nós estamos mandando um beijo O que elas me pediram Um beijo pra Assucena Estela E um beijo pra quantas people que tá aí Que eu queria dizer o nome Mas não posso? Deixa eu ver aqui Estamos com 257 people Um beijo pra 257 people Que Deus abençoe cada uma Quando eu falar assim o nome Viu? Me perdoe Mas eu tô falando Representando vocês tudinho Beijos, beijos Ainda quero pedir Que você vai compartilhando Né? Boa Porque aí mais pessoas Vão chegando também Tarde, Regiane Brito Regiane Brito aqui Anete Almeida Cissa Fernandes Vera Lima A Vera Lima Vou separar agora as folhas Vamos lá Vamos lá É Guadalupe Hernandes Ela é da onde? Do México Do México Boa tarde Sou Lucy Desde México Não, Marcelo Estou separando as mais beijas Boa tarde Boa tarde Silvia Chaves Boa tarde Hora de tu mandar os beijos Beijos, beijos Quando eu separo aqui Rosa Ribeiro Rodrigo Boa tarde Rosa Ribeiro É Gleiciano Márcia Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Pronto Aí agora eu vou separar aqui Eu acredito que eu realmente Eu estava me lembrando que eu ia fazer uma pesquisa Que eu ia Quanto gasta mais ou menos a gente sabe Quanto gasta mais ou menos a gente sabe Eu quero fazer uma pesquisa Para dizer a vocês Pessoal vem por tanto E vocês podem vender também Por mesmo que você gastando tanto Eu quero fazer isso amanhã Amanhã eu digo, tá bom? Amanhã 3 horas Palavra da People Conversando com a People Eu vou falar sobre Quanto é que vocês podem vender Por quanto é que sai Porque a People Realmente eu não tive condição Eu me esqueci Viu? Eu esqueci mesmo Eu passei o sábado Organizando o quarto da Malha com a Marcela Assim, né? A decoração Borboleta Eu não mostrei Porque depois ela mostra, né? Surpresa aí da mamãe Mas People Ficaram no indigno Ah, Rosane Aqui ela falou Uma hora você tem que explicar Para que servem essas estrelas Às vezes nem todo mundo Sabe o significado Ah, tá É porque se vocês olharem aí People O que foi que falou? Foi a Rosane Lacerda Pronto A gente já explicou Mas é porque eu não quero Estar pedindo estrelas a vocês Porque eu fico encabulada A People é encabulada, né? Mas eu fico, gente É sério As estrelas, se você olhar aí O Facebook, ele coloca Vamos dizer assim Coisas também Para que vocês possam nos ajudar Pelos conteúdos que a gente entrega É isso que ele explica Tem até, ele colocou aí, né? Você pode ajudar como é? É estrela para apoiar A página Flores da Pico Transformações Pronto Esse é o Facebook Que nos permite Porque a gente está O Facebook entende Que a gente já está há muito tempo Até as das lives A gente já estava patrocinando os cursos A gente já estava há muito tempo Muitos anos E aí quando começou as lives O Facebook entende Que a gente está Sempre entregando conteúdo Entregando, entregando E ele mesmo Não é a gente Que coloca essas mensagens Que coloca a opção para a gente Né? E que coloca aí E aí ele colocou Que vocês podem nos apoiar Isso quem quiser E lá embaixo Tem uma estrelinha amarela Aí quem clica nessa estrelinha amarela Parece que pode comprar estrelinhas Para mandar para a gente Mas o Facebook também dá para vocês Estrela para vocês Dá para a gente Muitas pessoas cliquem E tem estrelinhas disponíveis Aí vez tem 25 Aí vez tem 45 50 75 E mandam para nós E aí quando chega Vamos dizer É baratinho Quando chega no valor Lá no Facebook Eles entregam para a gente Demora, demora Mas é bom É, que o dia chega Né? É isso aí Viu, pipô? Mais ou menos E aí a gente fica Um monte de estrelinhas Porque essas estrelinhas Se transformam em dinheiro Né? Mas aí eu não posso Estar pedindo Que eu tenho vergonha De pedir estrelinha Mas quem quiser Apoiar e mandar Com toda certeza Eu fico muito feliz Tá bom? É isso Ai, ai E quando começou a live Eu estava fazendo assim Sabe por que foi? Porque eu estava quase Sem enxergar Eu procurei colocar Estou aprendendo Com tal um pouquinho De maquiagem No meu rosto Né? Aí eu fui colocar Hoje um pouquinho De sombra Aí eu peguei Aquele pozinho Que eu vi as pessoas Colocando um pouquinho Aí acho que é para colocar Aqui Quando eu mudei Caiu Foi tudo Ficou brilhoso Caiu dentro do meu olho Meu Deus do céu Que negócio é esse? Aí tirei Foi isso Me dá meu jarro Boa tarde Maura Ferreira A Maura Está aqui perto Eita A Maura organizou Um aniversário ontem Viu Pibos E teve também Uma senhora Dona Margarida Que eu recebi Aí foto Viu Dona Margarida No cabo de ar Porque ela decorou As coisas lindíssimas Tanto pedestal Tanta coisa A Maura também E todas as fotos Que vocês me mandam Que eu recebo Viu Vocês são topzeira Coloca no grupo Para todas verem A Maria Aparecida Santana Ela perguntou Pode substituir A flor da laranjeira Pela flor do catavento Pode Isso aqui gente É porque eu fiz florzinha Me dá um jarro Marcelo A Leudinha Moura De São Paulo Boa tarde Eu fiz laranjeira Mas pode ser qualquer um Porque eu quero colocar Eu vou ter que fazer assim Um paisagismozinho Com a escola de São Jorge Aí eu vou colocar Muso sisal Pedrinhas Tá bom E vou colocar a florzinha também Vamos fazer aqui Algo bem bonito Para vocês Bora lá A Sucena Estela Mandou 50 estrelinhas Uhul A Sucena Estrela Muito Estrela A Sucena Estrela Recebe A Sucena Estela Que é a estrela Muito obrigado Que Deus te abençoe Poderosamente Tá bom A Sucena Estrela Está mandando de mim Mas é porque eu não falei Sem querer E a cola Quinha Souza Boa tarde Quinha Maria Aparecida Lidia Moura A Sina Paiva Mandou 75 estrelas Uhul Muito obrigado Meu amor Que Deus te abençoe Soi poderosamente De tudo quanto Você fizer Olha a Marcela Olha a Marcela A cola está Para a frente Ali A cola branca Eita Quase ele enxerga Eita Você vai olhando Ó Pivos Aqui eu coloquei A cola no final Enchi de argila Porque ele é baixinho E aí eu vou colocar O que? A cola branca Lá no grupo Viu gente Que aí quando a gente Deu embora Essa referência Lembra dela Maria Flores Boa tarde Pronto Aí aqui Eu vou colocar Vou deixar o meio Por enquanto Assim bem ralinho Uma boa tarde Aí para Correntes Pernambuco E a Cristina Araújo E aqui eu vou colocar Assim ó Musmo Cisal Lá no canal Do Youtube Lembrando para vocês Gente Que lá tem essa aula De como você Olha Quem gosta de dormir É Janir Viu Ai é Eu fui esperar o horário Da aula Aí dormi Eita Julio Já é bem a quarta Mas que tu dorme Mas tô aqui Ai ai Volta o despertador Meu povo Tô brincando Viu Mas chegou chegando Fico ficando Quem estiver chegando Também agora A live fica salva E você pode voltar E assistir Pode falar Edilene Silva Boa tarde Gute Pacifica Boa tarde É Simone Santos Muito bem Reclame Foi a Cássia Lopes Por favor Fiz a mesma pergunta Duas vezes Já o Pico Marcelo Não quer me responder É Pico Porque eu não enxergo Eu não tô vendo nada não Porque até não ouvi É porque eu tô pensando agora Reclamei dele Viu Eita Marcelo As pedinhas Nem tirou pra mim Né Mas só Deixa aqui É as pedinhas Da Pico Um abraço Um abraço Um abraço pra Mônica Lesley Niterói Eita Mônica Ó Pico Volta a colocar uma colinha Aqui no final Depende como você vai querer Organizar o teu paisagismo Né Essa cola que fica aqui Em cima do lusmo sisal Ela seca Vou dar uma olhadinha ali Queira Pode falar Não se correu já passou Ei Pois é Pico Aí aqui eu vou decorando Com as pedrinhas Ó Decoro com as pedrinhas Né E aí você pode fazer também Uma ornamentação bem diferente Pode É Usar a tua criatividade Tá bom Pra que você deixe o teu arranjo Bem bonito mesmo Bem diferente E aí meu filho É sucesso total É venda na certa Tá certo Pico Eu vou já mostrar A rosa gigante O pedestal de rosa gigante Marcelo vai já virar aqui A câmera Pra que possa gostar Porque quem é pela primeira vez Não viu Né E nós estamos ainda Nós lançamos semana passada O curso de flores Simplesizadores nível 2 Encerrou na Sexta-feira E aí nós abrimos dois dias É A venda do pedestal Da rosa gigante E aí como ainda ficou pessoas Né Pedindo um link Pra comprar Marcela deixou hoje também Acho que até amanhã Ela vai deixar Né Não conversei com ela Sobre isso Mas eu acho que sim E aí vocês Entrem em contato Com a Marcela Pelo whatsapp 85 DDD 99440404097 Fala com a Marcela Que ela te ajuda A comprar teu curso Manda o link Te ajuda Tanto como acessa Tudo bem direitinho Te explica E você vai ser Tá bom Você pega a argila Aí bota um pouquinho De areia Bota um pouquinho De água Pega o martelinho Quebra Vai botando um pouquinho De água Vai quebrando E depois você Volta a fazer a bolinha Novamente E aí você volta A utilizar E aí Pra não secar Você envolve No saco plástico Coloca a outra E não deixa Penetrar o vento Porque se penetrar O vento Vai endurecer Tá certo É só isso E se endurecer Tem como ficar Bom tempo Como eu mostro Diz pra vocês Quebrando Amassando Botando água E amassando Barro A rosa gigante Pronto Eu vou colocar Essa carreirinha aqui Pronto Eu vou colocar Mais uma aqui Pronto Vou colocar Aqui eu coloquei Duas Duas Mais outra Vamos virar E mostrar aí Ela Não tem problema não Aqui tá Pode virar? Ótimo Não, vai virar ao contrário Porque é Dali pra ver Não sei Como é que você acha melhor? Porque assim Fica muito em cima, né? E é? É, eu acho Não sei você Pois aguarda aí Ele vai ajeitar Porque tem que virar Realmente aqui Viu? Pra mostrar pra vocês Todas vocês já viram Mas que tá chegando Pela primeira vez Não viu ainda Viu por foto Uma coisa é com foto Uma coisa é assim na câmera E outra coisa é presencial Gente É linda demais Pronto Pronto Aqui eu fiz, ó Ele vai mostrar E eu volto com a montagem Vou mostrar aqui agora Vou só virar aqui Olha aí, people Não tá em cima não Ah, tá aqui mesmo Quero ficar muito Isso Olha Olha lá Olha que linda Esse curso de pedestal Quem não adquiriu Marcela falou que já pode adquirir Tá bom? O valor promocional De 97 Por apenas 69 E aí você pode estar ligando Pra Marcela Vem nas opções de pagamento Tá bom? Cartão Cartão, avista Transferência Pix, boleto Fala com ela Que ela vai charientar bem direitinho Então, whatsapp 85DDD 99440 40, 90 e 7 Topzera? Pronto Pronto Então vamos pra cá de novo Beber um pouquinho de água Vamos ver a pipa Ok? Então vamos lá Ó, e amanhã Eu prometo pra vocês Que eu vou calcular bem direitinho Eu vou dizer Tá? Um preço que Mas você vai poder perguntar por aí Onde é que vocês Dependendo de onde você mora O preço que é um pedestalzão Acima dessas rosas É caro, gente E vale a pena você aprender Porque a venda não acerta E amanhã eu falo pra vocês Bem direitinho Tá bom? Pronto Então vamos lá Ó Como é que eu vou fazer agora? Primeiro eu vou montar A espada de São Jorge Eu vou vir primeiro Com as que estão apenas no arame Ó 22 22 Vou dobrar aqui a folhinha E vou começar Montando por aqui Ó Abri só um pouquinho aqui Que eu botei pra Existe várias maneiras Que você pode montar A espada de São Jorge Eu vou fazer aqui Vamos dizer assim Uma torceira Você vê o que é isso Uma torceira? Vocês vão ver agora, viu? Ó Jesus É desse jeito mesmo Que o Marcelo disse Ele disse pra mim Tu faz uma torceira bem bonita Não foi, Marcelo? Foi sim Ó Vamos lá Eu vou colocar a filinha aqui Mais baixinha Depois eu vou colocando As mais altas As mais altas E aí, gente Você não coloca É, vamos dizer assim É, a espada de São Jorge Você não precisa colocar ela É Logo no arame do que? No arame 16 Por quê? Porque aí Vai ficar sem o balanço Vai ficar muito dura Assim Muito espigada Muito Sem ser natural Tá bom? Então vocês primeiro Ó Vocês vão colocando Essa fila aqui Deixa eu só ajeitar ela aqui Assim Arreve fora Tá? Tá dando pra ver bem aí, Marcelo? Ó Vamos lá Primeiro que você olhar assim Veja Você não quer que vai sair daí? Essa Essas flores que tá Atrás da Pipo Né? Ela fez uma live Semana passada Foi Foi na segunda Se eu não me engano Foi Ou está com oito dias? Não Foi na quarta Não Foi na quarta? Foi na quarta-feira Foi na quarta-feira Foi na semana passada A gente esquece, né? Deixa eu só tirar essa daqui Porque tá Eu acho que o portal Você vai cortando Aí você que não assistiu Essa live Você vai lá Flores da Pipo, né? Foi na quarta-feira E você volta a live E assiste do começo Fica a topzera Tem tudo bem direitinho Pra vocês Tá bom? Bem direitinho mesmo Liga lá, Marcelo Pode falar Qual é a rede social Da família Pipo? O WhatsApp da Pipo Tá aqui em cima Isso 85DDD 99440 4097 É o nosso canal É o nosso canal do YouTube Flores da Pipo Também vai lá Se inscreve É Instagram Flores da Pipo Também vai lá Me segue no Instagram Lá tem bastante foto Lá tem os conteúdos Lá tem as promoções Sempre a gente Sempre a gente Tá colocando lá Nós temos também Um grupo da Pipos E no grupo da Pipos É onde vocês Colocam os trabalhos Muitos trabalhos lindos Maravilhosos mesmo Assim Topzeiros Que vocês colocam E assim Outra coisa Tô maravilhada Porque vocês estão Interagindo, né? Uma com as outras Vocês colocam Os trabalhos De vocês lá E as pessoas Que perguntam Vocês têm interagido E aí eu tô muito feliz Né? Porque vocês colocam As As outras perguntas Ah, eu amei Seu trabalho Como foi que você fez E aí não custa nada Né, Pipos? Digam Apoiem Recebam os elogios Mas também ajudem As colegas De vocês Tá bom? Isso era Meu hora de 22, né? É É porque essa primeira Camadinha A camadinha de fora Eu tô fazendo aqui Uma torceira De Espada de São Jorge Mesmo assim Vamos dizer Avantajada Viu? Aí agora eu vou vir Ó Fiz essa por fora Agora eu vou colocando As de dentro Ó Aí por que que eu faço Primeiro a de dentro Gente? A de fora Porque as de dentro Eu vou colocando Já mais altinhas Tá? E aí pra mim Poder colocar As de dentro Mais altas Ó Pra ficar passando Eu tenho que primeiro Pipo Juscelene Eu não assisti a sua live Porque eu dou aqui A primeira vez Como é que eu faço Pra assistir a live As lives Você vê aqui Sem pico Só quero pedir pra vocês Que vocês entrem na página Quem ainda não curtiu Vocês curtam Porque quando você curta Dá a opção de você curtir E também tocar no sininho aí Pra que vocês recebam As notificações também da página E aí sempre que a gente Tá ao vivo Sempre que a gente tá na live Mesmo que você não lembre Você será notificada Então assim É muito importante Que você faça isso Pra que você não fique de fora De nenhum conteúdo nosso Eu tô ventando aqui Pra ele ficar assim Sim As folhinhas É o vento Ah Sabinão Sabinado inocente Sabinão Vão falando aí Vão falando aí Vão falando aí O que vocês estão achando Que eu vou deixar ela bem natural A Carmelita Silva Mandou 50 estrelas Carmelita Silva Muito obrigado Meu amor Que Deus te abençoe Poderosamente E abundantemente Daniel da Silva Souza Mandou 75 estrelas Eu já estou ganhando A estrelinha abessa Muito obrigado Que Deus te abençoe Daniel de Souza Né? É Poderosamente Viu? E abundantemente Também Não Daniel da Silva Daniel da Silva Muito obrigado Eita Coisa boa Estrelinha Ai ai Vocês são demais People Ó Vocês não percebem Que lá que o arame Tá grande E eu não coloquei No arame No arame Dezessem Deixei pra ficar Balançando Ó Dobro a pontinha Aí eu venho Pra cá Eu vou colocando Ó Aqui eu Fez quantas folhinhas Marcelo Depois eu vou contar E vou dizer pra vocês Tá Bem direitinho Ó Não tenham pressa De colocar No arame Pode ser Eu faço É de rumo Aí Marcelo e ele Marcelo Ele Realmente Ele não tem Esse negócio Não Ele faz Fazer muito Muito bem E eu gosto Também Porque eu gosto De fazer Ó Ó Tem até aqui Assim ó Pronto Me dê Me dê Que eu quero Que eu vou ajeitando Ó E o bom É você fazer E deixar Ela bem Organizadinha Assim Inclinar O arame Deixando Ela bem Bonita Bem Natural Com os balanços Tá Preencher Bem E lembrando Que essa espada De São Jorge À noite Na natureza Ela né Natural À noite Ela solta Um perfume Tão Cheiroso Ó Esse daqui Eu já vou falar No pouquinho maior Ó Olha só Aqui no meio Ó Eu vou centralizando E vou fazendo A parte maior Ó Aí se eu quiser Ela bem mais alta Eu coloco O arame inteiro Como eu falei Pra vocês Tá bom Marcelo vai mostrar A peça Ó O frisador É esse aqui Ó Espada De São Jorge Aí aqui Você pode Colocar Noutros jarros Noutros Tom navidades Também O jarro Né E pode fazer Que fica maravilhoso Pode fazer Ela mais alta Né Eu quis fazer Ela baixinha Assim Mas você Pode ir aumentando Você pode ir acrescentando A torceira Ela pode ser Mais Vamos dizer Mais cheia Né Eu quis fazer Ela assim Mais estreitinha E por alto Por alto Né Mas vocês Pode deixar Ela bem mais O que eu quero dizer Pra ela ficar Mais altas Mais altas Tá certo Ó Ó Pronto Ó Aí agora Eu vou vir Com o que Com as laranjeiras E vou colocar Justamente aqui Ó No pezinho Deixa eu me colocar Só um pouco de musgo Pra fazer o enchimento Ó Aí agora Eu venho Onde eu feito Precisa Com o enchimento De musgo Eu vou colocando E vou espalhando Ó Logando pra vocês E qualquer informação Sobre o curso Da rosa gigante Cuida Não fica de fora Te capacita É Conhecimento Aqui Uma pergunta Deixa eu ver Cadê Marcelo Seu É Pico Eu não me Por favor Eu que eu já De saber Fui pintar O EVA amarelo Depois de frisado Com a Anilina salesil O amarelo ouro E manchou Será que foi Porque passei direto Na Anilina Sem passar no álcool Mas manchou Como assim Que manchou Ela Ela tá dando Aqui que ela fez As pétalas Ela não foi Ela fez as pétalas Pode responder Cadê Amarelo Cadê Fui pintar O EVA amarelo Depois de frisado Exatamente Você pintou O EVA Depois de frisado E não passou No álcool Né Tinha que Passar no álcool Se não Quisesse Se quisesse No álcool Depois Pinta E quando for pintar Depois de frisar Ele Você tem que deixar As pétalas Em pé Para que Para a Anilina Escorrer Depois Se já tiver frisado Né Isso Não deixar Ela deitada Deixar em pé Verdade Viu Porque se você Deixar em pé Ela vai escorrendo A Anilina Ali ó Você tira Viu Essa da Anilina E deixa Ali em pé É assim Que eu faço Ó Tô colocando Aqui a laranjeira Depois Você que fez Essa pergunta Pode entrar No WhatsApp Pode mandar A foto Que aí Dependendo Da gente Olhar O que aconteceu A gente pode Responder melhor Viu como é o nome dela Marcelo É a Não sei Você é a Pastora Marilene Ó Quem falou Essa pergunta aí Manda a foto Para mim Que aí Eu vou poder Te orientar melhor Viu Pode mandar Que eu tenho Maior prazer Paraguai TV Tá bom Pode mandar Viu A foto Que aí Eu vou saber O que aconteceu E te dou Uma resposta Bem direitinho Dependendo Da pétala Que eu ver E ver como ficou É melhor Olhar mesmo Viu Que aí Eu vou saber Te orientar Foi isso mesmo Né Quando você não bota Ela assim Em pezinha Mas se eu puder Mandar uma foto Né Marcelo É melhor É Que a gente orienta Melhor também Com uma precisão De 100% De certeza A gente não sabe Como foi Que ficou Eita Que eu tô passando Direto Cadê Qual foi a pergunta Aqui Ela ficou no vácuo Cadê minha resposta Pipos Queridos Eliana Andrade Qual foi a pergunta Aí Fala aí Eliana Que o Marcelão Vai dizer Eu acho que foi na hora Que eu dei uma saída Ali pra buscar água Tô terminando aqui Viu E Vamos lá colocar Porque eu tinha colocado Bastante musgo E aí Eu tenho que Fastar Juscilândia Boa tarde Janinha Boa tarde Janinha Boa tarde Janinha Boa tarde Deixa eu só Vocês pra ir Vocês pra ir Falando com a outra Respondendo E isso é maravilhoso Maria 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 Boa tarde Boa tarde Pronto Praticamente Terminado Vou colocar Só outra Aqui Eu queria botar Esse design Aqui Só que eu vou abrir Eu coloquei as pedrinhas Já colou Afastar o musgo Pra poder entrar Cortar Aquele Guarante Do vestido Que eu gosto Realmente Deixar bem Bem Ficado Vamos dizer Assim Vamos lá Aqui assim Pronto Ah De favor Essa peça Pronto Então bora fazer Então vocês entenderam Aqui Aqui é porque Eu quero ela Dessa altura Eu quero ela assim Bem cheinho E aí Se você quiser Se deixar ela Mais alta Você vem Com a folha Como eu mostrei No arame Dezesseis Aí quando você Coloca Ela já Fica mais alta Deu pra entender? Chora não Mamãe Isso já está Por aqui Pai Estava triste Porque não Estava na live Tá ótimo Chegou Chegando E ficou Ficando E aí Vocês gostaram Da escola de São Jorge? Olha A Júcia Ela está perguntando Se essa peça É nova Não É não Essa peça Foi lançada Pibos Acho que em 2019 Foi em 2019 Nós ensinamos Natal Não foi? Ensinamos ela E ensinamos também A babosa Pronto Foi lançado ela E foi lançado Foi em 2019 Ela não é nova Viu? Ela apenas Às vezes Nem todo mundo ensina Né? Mas ela é uma peça De 2019 Uma peça Maravilhosa Tem ela E tem a babosa E aí você pode brincar E aqui é a babosa Mas dá para criar Tanta coisa com ela Pibos Que vocês Muitas das vezes A gente nem imagina Que dá para criar Mas dá para criar Muita coisa Com essa folhagem aqui Com essa Da planta babosa Tem uma, duas, três, quatro, cinco, dez, sete Oito, nove Nove Primeira camada Dez, onze, doze, três, quatorze Quinze Aí dezesseis, sete, 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 nove Vinte Vinte e uma Vinte e duas Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Vinte e seis Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta, 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 trinta Trinta e duas Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e seis Trinta e sete Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Quarenta e uma Quarenta e uma Quarenta e uma Quarenta e uma pétala Pétala na espada de São Jorge Porque eu queria deixar ela bem cheia mesmo Viu? Vou ter a camada mais baixa Depois coloquei uma E dessas elas mais baixinhas Eu deixei no próprio arão do vinte e dois Quando der o ventinho Ela tem movimento Ela fica linda com esses movimentos Assim Isso Da segunda em diante Eu fui colocando na metade Do arão do vinte e dois E essas três Eu coloquei no arão inteiro Se eu quisesse mais alto Botaria umas cinco Ia ficando, né? Mais alta, tá bom? Mais altona Não dava mais alta Bem mais alta Até quando Assim, ó Dessa altura Você faz Ela bem alta Vai depender Da tua encomenda De onde você vai colocar E ela fica linda Gostaram? Bora pro print Tá pegando todinha Você Bora pro print Ó, Pipe Bora fazer algo comigo aqui Vocês vão tirar o print Vou colocar no perfil de vocês Quem fez a pergunta Foi a pastora Marilene Viu? Ah Manda pra mim Pastora Marilene A foto Da flor que manchou Que aí que eu vou Vou poder te orientar melhor Tá certo? Pode mandar pra Marcela Que ela me entregue E eu te respondo Tá bom? Vamos pro print Pronto Aí vocês Coloca no perfil de vocês Me marca no grupo Que aí eu vou Bota lá uma frasezinha Bota assim, Pipe Ó Faça o parque De movimento Compartilha da Pipe Pronto Dá a foto E bota lá Manda aí um beijo Pra Alice Patrícia Juscelene Do Paraguai Um beijo Pra Alice Patrícia Do Paraguai Meu amor Que sempre tá conosco Na live Muito obrigada Por tudo A Helena Andrade Ela pergunta aqui Como retirar a gíria Endurecida De um vaso Para reutilizar Ele novo Por exemplo Eu tô com um jarro Com a gíria dura A Helena vai defender Se o jarro Ele tiver a boca Pequena apertada E a gíria Tu colocou maior E tem como colocar maior? Tem Porque às vezes A gente quando tem um jarro Da boca apertada A gente pega a gíria Fininha Bota lá dentro E vai fazendo assim Aí ela ficou um pouco Mais larga do que a boca Não tem como tirar Agora se a gíria É menor do que a boca Que dá pra sair Você Primeiro Se ela tiver montada Você vai pegar as flores Balançar um pouquinho Na flor No arame Pra descolar Se quebrar o jarro Descolou Aí você puxa Aí você vai ou batendo Com o martelo Pra ir soltando Os galhos das flores Né? É assim que eu tiro E aí depois Até as flores também Eu lavo Fica novinha Não tem problema E reutilizo Monta diferente E dá pra gente trabalhar E a argila ficou quebrada E se quiser reaproveitar Bate, bate, bate Quebra Bota água Amulece Farra a bolinha Guarde e reutiliza Olha aqui A Jania Ancioli Eu tenho um ju Estifrizador E ainda não fiz nada com ele Vou fazer sim Posso fazer Tá bom? Amaralmeira Amei Jusila Brito Perfeito Raja Nogueira Gostei da ideia É Outra coisa Se não quiser fazer A folha toda Eu posso fazer Uma folhinha menor? Pode Você pode Cortar ela menor Fazer menor E aqui embaixo Colocar umas folhinhas pequenas Qual molde? O molde A gente faz Você fez pela tampa, Marcelo? Sim Marcelo fez pela tampa Mas por essa parte aqui de baixo Ou essa de cima aqui? Essa parte aí Essa parte assim, ó Aí vocês viram Que depois Bota aqui assim e risca Pronto, bota aqui e risca Mas vocês viram Que depois se ficou A folha vem a encolha um pouquinho Fica na boa Mas se ficar Borda Não deixa não Viu? Rosângela Beleza? Tira dúvida Quem tiver dúvida Pergunte Fazer uma ideia Rosângela Mandou 50 estrelas Uhul Muito obrigada Rosângela Que Deus te abençoe Poderosamente Ó Um beijo E amanhã Conversando com a people Viu? Quem tiver dúvida Prepara Quem ainda não colocou O nome do projeto Amanhã é dia De a gente chorar De a gente clamar De a gente entregar a Deus Porque nós entendemos Que em primeiro lugar E diante de nós Tem que estar o Senhor Né? Diante da tua loja Tem que estar o Senhor Diante quando você for Na frente Que eu quero dizer Eu não conhecia essa peça Espada de São Jorge Tem até o nome Ó Tá certo então? Quem não conhece isso Se quiser adquirir WhatsApp da people Cuida que tem poucas Né? Nem sei se a essa altura Ainda tem Porque o pessoal vai logo comprando Graças a Deus E a vocês Né? Que compra Pastora Marilene Quando for O tal vai vir a passecar Na sombra Na sombra Viu? Não é no som não Porque o álcool Nos cantos se seca E é na sombra Tá bom Pastora Marilene É People Eu vou marcar um dia Uma aula Me digam se vocês querem Quantas people Tá conosco ainda? Estamos com 182 people Pronto Eu vou depois perguntar Pra vocês Amanhã Ou quarta A Elmice Tá perguntando Se a live Vai ficar gravada Vai ficar aqui na página Assim que termina A gente salve E deixa aqui na página Tá bom? Tem todas as lives Desde o ano passado Tá tudo aqui pra vocês E outra coisa Quem tiver dúvida Eu vou ver se um dia Eu marco uma live Só pra esclarecer As dúvidas de vocês Só pra que vocês Ah, eu tenho essa dúvida Não tô conseguindo É uma resposta Eu queria responder ao vivo Amanhã também Logo no começo Tá com dúvida? Se tá com dúvida Amanhã eu respondo Mas aí nós estamos encerrando Que Deus abençoa Que Deus abençoe cada um de vocês Tá bom? E o WhatsApp Pra qualquer frisador Em promoção ainda Então cuida Que tenha oportunidade Até amanhã Então um beijo Fiquem com Deus E até amanhã Eu não queria ir embora não Mas eu vou Viu? Vou por aqui descendo aqui Boa tarde pra vocês Pra as peoples Um abraço Amanhã estamos com a people Né? Três horas E quarta-feira estamos juntos Beijo Um abraço